E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ E galera, a Bandai confirmou no World Turn Finals, o torneio de Dragon Ball FighterZ Que teremos sim um Fighter's Pass 3 A gente já sabia que viria a ter esse anúncio e tudo, várias informações, data mines, rumores, enfim Mas finalmente temos a confirmação oficial e é um Season Pass que vai conter 5 personagens Apesar da gente não saber todos, 2 já estão confirmados O Goku Extreme Superior, que já tinha sido confirmado oficialmente há um tempinho atrás E a Kefla, finalmente a gente vai receber a Kefla no Fighters Além disso, também vai ser adicionado uma nova finalização dramática Envolvendo Jiren, Frieza e Goku Que a gente vai, é claro, comentar ao decorrer desse vídeo aqui Em relação primeiro ao Fighter's Pass 3 em si Ele vai ser um Fighter's Pass com menos personagens do que o anterior Então imagino eu que a distribuição vai ser diferente A Kefla já tem data pra chegar, ela vai chegar no dia 28 de Fevereiro E o Goku Extreme Superior não tem data, mas tem uma previsão Vai ser na Primavera Europeia, ou seja, o que compreende entre os meses de Março e Maio Então ele vai ser o segundo personagem desse Season Pass Se fosse pra chutar, eu diria que vai ser ou em Abril ou em Maio Eu chuto mais Maio por conta ali, né, que já que eles vão ter menos personagens Vão ter que pensar em outras formas de distribuir essa galera Então acabou que o Goku vai ficar pra depois Apesar da gente pensar que ele seria o primeiro personagem desse passe aqui de temporada Até uma estratégia de marketing pra Bandai interessante Mas nós fãs aqui vamos ter que esperar mais pra jogar com esse personagem E esse Zompass aqui, diferente dos dois primeiros Ele vai oferecer um acesso antecipado de dois dias Algo semelhante ao que acontece com o Jump Force da própria Bandai E outros jogos de luta que estão trazendo essa mecânica de acesso antecipado Como o próprio Mortal Kombat 11 Em relação ao acesso em si, é como eu disse Dois dias antes, então, a Kefla, que já vai ser no dia 28 de fevereiro Você vai ter acesso já no dia 26 de fevereiro O mesmo vai valer para os próximos personagens que foram adicionados nesses Zompass O que, assim, é um pouco complicado pra quem costuma comprar os personagens de forma separada E faz aquela seleção ali dos personagens que você quer realmente jogar no título Então, eu acho muito complicado, acredito que a Bandai sim, ela vai ganhar fazendo esse tipo de acesso, né? Mas no caso do Fighters, já que os dois passes não tinham Eu sinceramente acho uma decisão realmente complicada Que vai acabar trazendo esse tipo de prejuízo pra quem quer logo jogar com o personagem Mas digamos que só tem dinheiro pra pegar aquele Ou então ele quer selecionar os personagens melhor É uma pena, mas enfim, é o que eles vão acabar fazendo aqui no Fighters Pass 3 E também foi confirmado dentro do vídeo da terceira temporada Que a gente vai receber a temporada a partir do dia 26 de fevereiro Mas não fica claro ainda o que vai ser adicionado agora E o que vai ser adicionado em 2020 Já que tem aí um vídeo aí da produtora do jogo, a Tomoko Hiroki Falando diversas coisas que vão ser adicionadas Mas esse vídeo em si não fica muito claro Já até fiz um vídeo explicando, então vocês podem encontrar no card E eu peço que vocês leiam o comentário fixado na descrição Que tem uma correção e também várias observações sobre esse vídeo Já que é realmente um vídeo extremamente confuso Sobre o Fighters Pass ainda, esse passe ainda não está à venda Mas assim que ele estiver eu vou atualizar vocês aí com os preços E as plataformas que ele vai ser, claro, disponibilizado Mas falando aqui do trailer, né, que trouxe as revelações de personagens e tudo O trailer, ele começa com a nova finalização dramática do Goku e Frieza versus Jiren É uma finalização que eles levam o Jiren para o subterrâneo daquele cenário espacial E atravessam para um pouquinho da Terra E pelo visto, ela não está completa nesse vídeo É meio que um teaser dela e tudo Ela está bem bonita, apesar de eu não achar ela tão interessante como é a do Gogeta e do Broly do DBS Mas a gente não viu a finalização completa, claro, é para avaliar Também não fica claro qual que vai ser o Goku que vai ativar essa finalização Eu não acho que vai ser o Instinto Superior Pode ser que seja ele, mas tem um indício forte ali, já que ele está em Super Saiyajin De ser o Goku Super Saiyajin É claro que também tem a possibilidade de, assim como ser o Instinto Superior Ser o Goku Base ou o Goku Blue Eles podem destransformar ou transformar, né, no caso do Base Para executar a finalização Então realmente não fica claro E foi até um instrumento que eles usaram no Gogeta, né, que ele está na forma Blue E virou Super Saiyajin para acabar com o Janeme Então não é uma coisa que dá para a gente ter uma certeza nesse momento Um outro ponto é que, como eu disse anteriormente É uma finalização no cenário espacial e não no cenário do Torneio do Poder Porque esses eventos acontecem no DBS e no Torneio do Poder Então isso, para mim, é um forte indício de que eles não vão colocar o Torneio do Poder nessa temporada Que realmente é uma pena E ficou bacana a finalização, mas está estranha de ser no espaço e tudo mais, né Pode também ser, claro, um placeholder ali Ou seja, uma questão temporária até eles produzirem o Torneio do Poder Mas quando eles levam o inimigo para a Terra Eu realmente tenho as minhas dúvidas Eu acho que eles não têm pretensão, né Podem talvez colocar no final da temporada sem essa finalização Que eu considero realmente algo muito tosco, né, se for o caso Mas pelo menos o cenário viria para o jogo de alguma forma Mas, né, a tendência é que não venha E talvez se eles forem adicionar um cenário, seja algo voltado para o competitivo de novo Vai saber, porque realmente aquele cenário da Arena Galáctica É bacana, mas estava todo mundo querendo o Torneio do Poder A galera pede o Torneio do Poder desde o lançamento do jogo Então é extremamente complicado esse cenário acabar não vindo nesta temporada Que aparenta ser o caso, infelizmente Mas, né, trazendo pelo menos aqui uma alegria Vamos falar aqui dos personagens, né O Goku Shin Superior, ele aparece A gente tem uma prévia ali dos ataques dele Ele tem aí um soco direcionado que ele sai arrastando o inimigo Eu achei bem interessante E pelo visto, o moveset dele vai ser focado em counters Então ele se desliza ao receber esses golpes Os golpes que ele está recebendo Estão acontecendo a longa, a média distância Então aparentemente ele deve ser um counter focado em blasts Ou então um counter universal Que vai focar tanto em ataques físicos E também em ataques que envolvam blasts Seria um personagem bem apelativo no geral Mas talvez a Ark tenha alguma forma ali De dar uma balanceada nesse personagem Mas visualmente ficou bem legal Porque ele basicamente sai deslizando E também olhando para o personagem Ficou bem legal nesse aspecto E ele também tem um ataque ali Que eu imagino que seja um dos meia-luas dele Que ele vai consumir uma barra, claro, né Pela tag Lzinha vermelha, né Efeito vermelho E executar vários ataques no Jiren Ficou bem interessante e, claro, muito bem animado Também tem uma cena do Goku caindo Que eu creio que seja a intro dele Ele cai e começa a acumular a energia do instinto superior E se transforma Realmente é muito bacana Eu gostei bastante Acho que das intros que eu vi no jogo É uma das melhores, assim Até por trazer um outro lado do Goku, né Dele caindo, tudo meio que reflexivo Eu achei legal Realmente é legal E, assim, né É um vídeo meio teaser Então eu acredito que eles devam lançar Mais pra frente um trailer próprio aí Do instinto superior Se aproximando do lançamento E agora falando da Kefla Que teve um grande foco A gente começa com uma introdução dela Com os Potaras ali Da Kaylee e da Caulifla Então a gente vê um fundo preto ali Um efeito estilístico E aproveitando a cor verde, né Referente a essa transformação É algo bem parecido com aqueles jogos estéticos Digamos assim Que a gente vê no Broly do DBS E no Gojita também do DBS Então visualmente ficou muito bacana A Kefla aparece, né A fusão E a gente vê que eles capturaram Aquele espírito jovial E também as tiradas que ela dá As brincadeiras que ela dá, né Trazendo meio que a essência da personagem No Fighters Ela vai ser aparentemente focada Em golpes físicos E em velocidade Pelo menos a impressão que eu tô tendo Em relação a esse trailer Ela vai ter a sua Gigantic Blast Que são aquelas bolas de energia Onde ela executa uma animação no chão E tudo mais Apesar dela executar isso A curta distância Acredito eu que esse ataque Pode funcionar a média Ou talvez até mesmo a tela cheia Isso vai, claro Depender do ataque em si Quando a gente tiver, claro A personagem em mãos Um outro movimento que ela vai ter Em relação também a essa parte da velocidade É um dash que ela vai doar pro chão Para cima do inimigo Aparentemente pra trás do inimigo E até ela usa aquela pose ali, né E tudo dela Praticamente quase caindo Isso foi bem legal E aparentemente vai ser uma daquelas personagens Que assim como o Android 17 Que tá no jogo Tem uma mobilidade E vai valorizar Quando você entende completamente O seu moveset Ela também vai concentrar as bolas de energia Agora vermelhas E sair girando elas no céu Em um ataque aéreo O que vai ser finalizado, claro Com um soco de energia E ele também aparenta Ter uma variação no chão Já que em outro momento desse trailer Ela executa um ataque bem parecido Só que aparentemente O foco no chão vai ser no socão De energia e não na virada É um ataque bem parecido Mas no geral Se você for analisar ponto a ponto Não é a mesma coisa O que é legal também Em nível de jogo competitivo Digamos assim Ela também tem o fist cannonball Que basicamente É quando ela pega as bolas de energia E sai arremessando No inimigo rapidamente É um ataque que ela usa no chão Então tá legal também E tem ali uma partezinha Desse trailer Que ela provoca o inimigo Perguntando Se ele vai chorar Pra mãe dele Eu imagino que faça parte Da outro dela Então da introdução Ou até mesmo Faça parte de um ataque Mas no vídeo Quando aparece essa cena Me parece que Existe um corte ali Ela não tá mesclando muito bem Com o ataque especial Que acaba aparecendo depois Então por isso que eu isolei Essa cena aqui Digamos que pra Fins didáticos Em relação ao que aparenta Ser o level 1 dela Ela usa várias bolas de energia Indo pra cima do inimigo Essas bolas de energia Elas vão se dispersando Ali no mapa e tudo Então imagino eu que o inimigo Ele deve defender Pra tentar fugir Porque se ele pular As bolas também conseguem Acertar ele no ar Então é um ataque Realmente com uma área Interessante Ou então ele pode ir pra cima dela E talvez Ele consiga escapar Dessas bolas De energia Também tem o que aparenta Ser o level 3 O level 3 Ele vai ser primeiro A Ray Blast Que é um golpe de tela cheia Ela usa um raio ali Em tela cheia e tudo E até tem Vários hits aéreos Ali que ela consegue fazer E dá um ataque combinado De várias formas E aparentemente Ele vai se transformar Na Gigantic Breaker Então eu imagino Que quando ele vira Gigantic Breaker Deve ser um upgrade Algo parecido com o level 3 Do Gogeta Que tem um level 3 normal E quando você gasta mais barras Você vai ter um level 3 Aprimorado Eu imagino que eles devam Trazer esse tipo de mecânica Na Kefla Ou faz tudo parte Do level 3 dela No geral também É uma animação muito bonita E no finalzinho do trailer A gente confere A outro A saída Da Kefla Então a Kefla pula A fusão se desfaz E aparece a Kayle E a Caulifla Também ficou Bem engraçado Então no geral Quais que são as minhas impressões Sobre o trailer E sobre os personagens Eu gostei Dos personagens Do que foi apresentado Aparentemente O nível de desenvolvimento Vai ser parecido Com o Broly O DBS E o Gogeta Um personagem muito bem feito É bem variado Com vários golpes diferentes Eles realmente mandaram muito bem É um nível de qualidade bom Então pelo menos Se vão ser 5 agora Aparentemente Eles vão entregar Um certo nível É de qualidade Eu estou realmente curioso Para saber quais que vão ser Os próximos personagens DLC Eu espero que não venha Um personagem Random E se vier Um personagem mais aleatório Eu espero que ele tenha Um moveset bom Que é o que Acaba importando Para a gente ali Algo que funcione É na dinâmica Do Dragon Ball Fighter Então tem Essa questão Acredito que Em conteúdo pago É realmente um bom Passe de temporada Mas Estou com medo Da parte gratuita Porque assim Eles estão atualizando O jogo e tudo Mas O cenário do torneio do poder Para mim Era uma coisa quase que Obrigatória Na temporada atual Todo mundo pede isso Não é de agora É desde o início do jogo E Colocar uma finalização Dramática Sem o cenário Que era para ser Justamente no cenário É realmente Muito complicado E tem mod Fazendo cenário Tem até cenário Do Dragon Ball Super Broly No jogo Já por mod E são cenários Bonitos Não é coisa feia não Esse do Broly É um dos melhores Que eu vi Acho até que ele Rivaliza com os cenários Do jogo Então realmente É muito complicado É meio que você Andar na sua Zona de conforto Investindo praticamente Mais no cenário Competitivo Podem notar Que o que está sendo Alterado Nas atualizações É do cenário Competitivo Não é muito pensado É digamos que É um público novo Vai pegar o público novo Óbvio né Porque tem essa questão Do apelo Da atualização gratuita Mas Não me parece uma coisa Muito investida nessa galera Eles já confirmaram Que vamos ter modos Em 2020 Adicionados Ao jogo Então eu espero Que esses modos Sejam bons No mínimo Mas realmente Um cenário só É complicado Cara É complicado Eles não adicionarem Mas estou empolgado Com os personagens Acho que vão ser Muito bons E pra mim Foram escolhas Muito acertadas O Goku Jino Superior E Kefla São personagens Muito pedidos Pelos fãs Mas é isso gente Abraço Ficando por aqui Até a próxima Jovem Ficando por aqui Ficando por aqui Ficando por aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri